Beleza pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos então para a correção do patch. E essa semana vai ser diferente que a gente vai corrigir aqui o patch das semanas 3 e 4, ok? Devido ao patch de 300 anos, tá? Aí houve um acúmulo de atividades, então nós vamos adiantar aqui do patch 5. Vamos corrigir as semanas 3 e 4 juntas, ok? Então, bora lá para a correção. Bora lá então para a semana 3, ok? Atividade 1. Como a finalidade é administrar, planejar e trabalhar com dados estatísticos, IBGE, agrupou os estados brasileiros e regiões. Através dessa regionalização, responda o que se pede. Então, vamos lá. Preencha o quadro a seguir com os dados do texto. Divisão regional do IBGE. Então, pedimos para preencher os dados aqui, tá? Regiões do IBGE, unidades de federação. Eu vou colocar aqui, ó. Região, por exemplo, Sudeste, tá? Aqui são as regiões, são assim. Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Nordeste, por exemplo, né? E aqui as unidades de federação, que são os estados, tá? Região Sudeste. Quais são os estados? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, certo? Então, cada região. Nordeste, coloca lá. Bahia, Sergipe, tá? Todos os estados ali do Nordeste. Região Sul, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tá? Centro-Oeste, os estados do Centro-Oeste. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tá? Norte, lá. Amazonas, tá? Roraima, Timapá. É isso aí, tá? Facinho, facinho. É... Ainda sobre as regiões do IBGE, responda. Em qual região se localiza em Minas Gerais? Você conhece outra região brasileira? Qual ou quais? Então, em qual região se localiza em Minas Gerais? Eu até falei, né? Sudeste, certo? Aí você conhece outra região brasileira? Você já foi em algum outro estado brasileiro? Aqui, ó. Alguma outra região, o Sul do Sudeste, já foi no Nordeste? Ali no Sul da Bahia. Região Sul, você já foi? Centro-Oeste, já foi também? Brasília, Goiás. Região Norte, já foi na região Amazônica, tá? Então, é isso aí. Então, é... Atividade 2. Quantas e quais são as regiões geoeconômicas do Brasil? Quais fatores foram considerados na divisão desses complexos regionais? Que região geoeconômica? É essa divisão aqui, ó. Tá? Divide o Brasil em três regiões. Região Amazônia, da Amazônia, do Odeste e Centro-Oeste, tá? Aqui, ó. Interessante você notar que ela não, ela não... Aqui, ó. Ela ultrapassa os limites fronterizos, não respeita os limites fronterizos. Por exemplo, Minas Gerais aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Região aqui do Vale de Cristiônia, que é o Norte de Minas? Tá dentro, o quê? Do Nordeste, tá? Assim como em outros estados aqui, ó. Tocantins, um pedacinho aqui, tá no Centro-Sul, tá? Mato Grosso também, um pedacinho aqui, ó. Centro-Sul. Então, ele não respeita as divisões aí, os estados, ok? São três regiões. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, tá? Voltando lá. Quais fatores foram considerados na divisão desses complexos regionais? Fatores aí econômicos, culturais, tá? Principalmente os econômicos, ok? Na divisão de Pedro, Pinchas, Geiser. O que justifica o Norte de Minas fazer parte do Complexo Regional do Nordeste? Igual eu falei. Ele foi dividido, tá? Respeitando o quê? Por exemplo, a economia, tá? Então, o Vale de Cristiônia aqui, o Norte de Minas aqui, esse pedacinho, ele tá muito mais, assim, os dados dele, tá? Tá muito mais próximo da região, dessa região aqui do Nordeste, do que propriamente do Sudeste ou do Centro-Sul, que é a região do Centro-Sul, tá? Por quê? Porque são dados. Por exemplo, a seca, né, faz com que a vida seja mais difícil, tá? A economia, não tem esse, você não tem ali trabalho pra todo mundo o ano todo, tá? Então, economicamente, é a região mais pobre de Minas Gerais aí, tá? E por isso que ela se assemelha mais ao Nordeste do que a região do Centro-Sul, que é mais desenvolvida. É a região minha desenvolvida, ok? Nesse sentido aí. Observe o gráfico abaixo. Sobre os afazes domésticos, as crianças e adolescentes respondem às questões. Os cuidados passinhos, tá? Ó, a média de horas semanais é dedicada aos cuidados de pessoas ou afazes domésticos, pelas pessoas de 5 a 17 anos, tá? Por sexo e grupo de idade, segundo as grandes regiões. Então, tá dividido em horas, aqui em horas, tá? Tá dividido em sexo, né? Masculino e feminino. Aqui é o desenhozinho aqui, ó. Masculino e feminino. E em idade, de 5 a 13 anos, porque as crianças, 14 a 17, adolescente, certo? Tá nociando aqui em todas as regiões. No Brasil como um todo. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. A fonte é o IBGE. Então, vamos lá, porque ele tá pedindo. Qual é a divisão regional do Brasil utilizada no gráfico? Então, tá dividido em 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Então, segundo o quê? IBGE, tá? Por regiões, entendeu? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Ok? Comparar os dados de cada região e anote o que chama a atenção. Então, vamos lá. Ó. Vou comparar aqui os dados aqui. Vou pegar aqui da região Sudeste, por exemplo, né? É... Olha aqui, que interessante. Ah... No geral, tá? O que chama a atenção aqui é esse gráfico aqui, ó. Né? Que é o quê? É... Feminino, né? Essa coisa aqui, feminino, de adolescente, de 14, 17 anos. Olha a quantidade de horas em todas as regiões aqui, ó. Que trabalha, certo? Que exerce essa atividade que vai fazer doméstico, né? Cuidar de pessoas, dedicados a fazer doméstico e cuidar de pessoas, no caso. Por semana, tá? Por semana, tá? Em horas. Que dedica... A essa... O adolescente feminino, tá? É muito mais do que os outros. Olha aqui, pra você ver. Olha no Sudeste, por exemplo, aqui, ó. 11,8. Quase 12 horas, tá? Por semana, enquanto o adolescente masculino, aqui, ó. 7,9. 8 horas, tá? A criança... A criança também, aqui, ó. Mesmo de 5 a 13 anos, aqui, ó. Olha, feminino e masculino aqui. Então, você pode... Você pode observar o quê? Que a criança de 5 a 13 anos e a adolescente de 14 a 17 anos, feminino, certo? Ela dedica mais horas do que o adolescente e do que a criança masculina, tá? Aí precisa fazer isso aí. Não é interessante? Então, a mulher, caso aqui, trabalha mais, dedica mais horas a esses trabalhos, as atividades aqui, do que os homens, ok? No geral, tá? Vou somar as duas aqui, ó. Vai dar mais horas do que dos homens, ok? Vamos pegar aqui, no geral, aqui, ó. Soma esse aqui, ó. Vai notar para 7, né? 7 com 12, 19. Tá? E os homens aqui, ó. 6 com 8, 14. Então, 5 horas a mais, tá vendo? No Sudeste também, aqui, ó. 11. 11 com... 1 por 12, né? 11 com 6, 18, né? E quantos homens aí? 11 com 6, 14. 4 horas a mais, tá? No Nordeste, é maior ainda, ó. Trabalho 13 horas e meia, médio por semana, tá? 13 com 8, olha aqui, 21, quase 22 horas, certo? Contra os homens, só a metade, ó. 8 com 6, 14, né? Então, é muita diferença, né? Então, foi essa aí, a semana 3, ok? Como eu já expliquei no vídeo da apresentação, e vamos para a semana 4, aqui, ok? Então, atividade 1. Observe os mapas do texto da semana e responda. Podem observar uma distribuição homogênea da infraestrutura e transporte, como em caso, de todo o território brasileiro? Justifique. Então, vamos lá. Qual o maquinha que é esse aqui, ó? Esse aqui, não é? Conexões e modalidade de transporte. Então, vamos lá. Bora lá. Então, o que a gente pode observar aqui, tá? Olha como as conexões aqui de modalidade de transporte, elas estão mais concentradas nessa região aqui, tá? Do que no resto do país, certo? Olha como tem grandes áreas aqui, ó. Não tem nada, certo? A gente pega aqui, por quê? Aqui está o quê? Sudeste, né? Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais aqui, ó. Tá? Região portuária aqui, tá? E nordeste, nós temos aqui uma malha aqui que liga o nordeste, certo? Outra malha que liga aqui para cima, ó. Chegando lá no norte, tá? E o centro-oeste também. Então, temos, o quê? Grandes vazios, né? Então, voltando à pergunta lá. Observe os mapas do texto da semana. Podemos separar uma descrição como a higiene da infraestrutura e transporte de comunicados e de tutelar. Ah, tá faltando um mapa aqui. Não é só esse mesmo, né? Não é só esse aqui. Tá. Ah, tem esse aqui que é da internet. Também dá para ajudar. Dá para você ver. Aqui fala o quê? Pessoas que lizem da internet. Grandes regiões. Então, vamos lá. No sudeste, em 2017, né? Esse valor aqui em 2018, esse. Então, 81% utilizam a internet, a região do sudeste aqui. No sul, 78%. Nordeste, 64%. Centro-oeste, 81%. Pode ter um e meio, né? Norte, 64,7%. Então, no nordeste, temos aqui no norte, uma defasagem em relação às outras regiões, né? Utilizo bem menos internet do que a região sudeste, por exemplo, e do centro-oeste. Ok? Então, observe os mapas, né? Semana, esse problema, você vai observar as missões homogêneas daqui sobre o transporte, comunicação entre o território brasileiro? Eu explico. Não. Por quê? Porque, como eu vim já falar do transporte, ele tem a sua malha, basicamente, o que é concentrado na região sudeste ali, tá? Sul e sudeste do Brasil. Enquanto as regiões nordeste, do norte e centro-oeste, é bem escasso, certo? A mesma coisa pode falar da internet que a gente viu, tá? A internet chega bem, né? Em todas as regiões aqui do sudeste, tá? Do sul e do centro-oeste. Tem uma proporção de pessoas que utilizam maior, enquanto no nordeste e no norte, o país é mais escasso, ok? Dois. Explique de que forma os meios de transporte e comunicação interligam lugares e regiões necessários, se possível, com o sustentivo de dados pela internet. De que forma os meios de transporte e comunicação interligam lugares e regiões? Tá. Por exemplo, você explica aqui, como que, aqui ó, vão nesse aqui, ó, os meios de transporte, tá, e o, as comunicações também fazem a mesma coisa, certo? Como que elas interligam, certo? Em vários lugares aqui, ó. Então, se você tem aqui, você tá no norte do país, vamos pegar aqui, um extremo aqui, você tá nessa região aqui, ó, tá? Você, olha, como é escasso, você tem praticamente só os rios aqui, ó, pra navegar, né? Pra chegar, alguma estrada, tá? Pra você chegar em alguma cidade grande, certo? Ao passo que, se você tiver aqui, ó, nessa região aqui, aqui, ó, tá? No nordeste aqui, no litoral, você vai ter muito mais, aqui, ó, muito mais, né? Estradas, muito mais meios de transporte, vamos dizer assim, do que uma pessoa que tá aqui, ó, tá? Na região amazônica, por exemplo, tá? Então, o meio de transporte e a comunicação, ela serve aqui pra levar também, o quê? Melhor condição de vida, certo? Você vai ter uma melhor condição de vida, à medida que você vai ter acesso ali a tudo que você precisa. Ah, precisou do médico, precisou de, como é que vai fazer? Tá, quem tá aqui? Quem tá aqui não, pegou aqui um carro, vai lá, né, no hospital, pertinho, então. Então, é nesse sentido aí, a comunicação também. Você tem uma boa rede aqui, hoje em dia, de internet, por exemplo. Você tá coberto, né, a cobertura de todos os lugares que você tá, pega telefone, tá? Pega internet, então você tá bem coberto, tá? Mas tem mais conforto, pode comunicar com, né, qualquer um, a qualquer hora. Enquanto que alguém que tá aqui, talvez não consiga, certo? Essa que é a diferença. Então, é... Observe o mapa abaixo e responde a atividade para esse modelo de lugar 3 e 4, né, então, vamos lá. Vou comentar aqui. Brasil, regiões metropolitanas, mapinha de 2014. Então, onde tá essas manchas aqui, são as regiões aqui, metropolitanas, tá? Então, aqui, ó, região metropolitana, polar metropolitano, centro, contorno metropolitano, energia de inflação, região integrada de desenvolvimento, aglomeração urbana, tá? Então, podemos ver tudo isso aqui nesse mapa aqui, ok? Então, de acordo com o mapa, em 2014, todos os estados dos litros possam regiões metropolitanas? Puxa, então vamos lá, vamos ver lá. Se todos os estados têm regiões metropolitanas. Você conseguiu identificar algum que não tem aqui, ó, Londônia e o Acre, tá? Basicamente, esses dois estados aqui e Mato Grosso do Sul também, né? Tá? Então, são praticamente esses que não têm o quê? Regiões metropolitanas. O resto, todos têm, tá vendo? Quatro, sítio, nome das duas regiões metropolitanas de Minas Gerais. Bom, nós temos aqui, ó, vou só ampliar o mapa aqui, dá pra responder aqui, ó. Região metropolitana de Belo Horizonte, tá? São as cidades que estão em torno de Belo Horizonte. São as cidades, ó, é, Contágio, Beatim, Virité, é, Sabará, é, Santa Luzia, Peleopoldo. Bom, todas as cidades que compõem a região metropolitana são muitas, tá? E aqui tá o Vale do Aço, tá? Regiões ali de Patinga, né? Tem a região toda ali também, Timóteo, tá? Aquela região ali, ó, do Vale do Aço, ali, é, Valadares, né? Então, as cidades que estão ali em torno, ali, tá? Acompanha a região do Vale do Aço, região metropolitana ali, ok? É, é, cinco. Quais critérios foram utilizados na relação do mapa abaixo? Então, vamos descer aqui, um mapinha aqui, mais interessante. O mapa é bem interessante isso. Vou reduzir aqui pra caber aqui na área. Ó, aqui, já dá pra gente ver o quê? Vamos pegar aqui, Minas Gerais, por exemplo, tá? É o nosso estado. Pensa aqui, ó. Aqui é um queijo, um trem, tá? Isso aqui não dá pra gente ficar bem no que é, mas só por aqui dá pra gente ver, um trem, então. Olha a Bahia. Aqui é uma baiana, certo? Tambores aqui. Olha o Rio de Janeiro. Cris Redentor, tá? Aqui, ó. O sul aqui, ó. O bonequinho simbolizando o quê? O frio, tá? Nordeste aqui. Temos aqui também o sol, tá? O sol é uma mudança. Aqui, ó. Igrejas antigas, tá? É... Aqui, ó. O Mato Grosso aqui, ó. O jacaré simbolizando aí os... A fauna aí. Na Amazônia também, aqui, ó. Árvores. Na região amazônica também. O Tucano. É a onça aqui. Então, se você quiser ser o açaí, certo? Então, aqui, ó. Brasília. Tá? O congresso aqui. Então, o que que é? O que que... Tá indicando esse mapa aqui? O mapa... Tá utilizando o quê? O turismo, né? Se você vai pra Bahia, o que que você quer? Olha lá. Tem a Baiana, né? O miacarajé. O pelourinho, os tambores, tá? Nordeste, o quê? Simboliza aqui o sol, o verão, né? O sul, o frio. Olha lá. Tá? Rio de Janeiro, ó. O Cristo, né? Então, aqui o Pantanal, tá vendo? A Amazônia. Então, é o quê? Referência, tá fazendo referência o quê? Os critérios aqui, fortes, os critérios aqui, o quê? Turísticos. Ok? Deu pra entender? Então, essa aí foi a última semana. Ok? Então, um abraço a todos vocês. Até o próximo patch.